Bem-vindos ao canal Lady Nilza! Bom dia com a paz de Deus! No vídeo de hoje, vou fazer volume 3, exercício 6. É um quaternário simples, tonalidade Dó maior. Se você gostar, se foi útil pra você, dá um like, se inscreva no canal. Amém! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4